Mais uma manifestação está marcada para amanhã em Londrina, dentro de um movimento nacional que pede vacina no braço e comida no prato. Soraya Barros tem as informações ao vivo para a gente. Soraya, como que os organizadores vão tentar controlar o vandalismo? Como que ocorreu na manifestação passada? Cid, o Comitê Unificado, ele coloca como posição que não compactua com esse tipo de atitude, tanto as pichações quanto também o caso de agressão. E reforçam também o caráter pacífico das manifestações. Em razão disso, eles estão revendo, inclusive, os protocolos de segurança. O movimento tem uma comissão de segurança que está revendo esses protocolos para a manifestação que vai ser realizada amanhã. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Fernan Silva, que é voluntário do Comitê Unificado. Fernan, o que vocês reviram nessa questão de segurança? Bom, primeiro, boa noite. A gente percebeu que, a princípio, a Comissão de Segurança tinha muito o papel de fechar as ruas, para que passasse a margem. Nesse processo, alguns conflitos foram acontecendo, inclusive esse do último ato. E aí a gente percebeu que a gente levava muito tempo tentando conversar com as pessoas, tentando lidar com o conflito a partir do diálogo. Então, nesse processo de avaliação, em relação a essas últimas manifestações, a Comissão de Segurança avaliou a necessidade de transformar o protocolo e de agilizar a retirada de possíveis provocadores durante a manifestação, para evitar uma reação. E o processo de pichação? As pichações podem acontecer, tanto por pessoas mais jovens, ou pessoas que a gente não consegue identificar. Nenhuma das organizações que compõem o comitê tem essa orientação de fazer esse tipo de intervenção. E a gente não consegue ter o controle, né? A gente não consegue nem saber quem são as pessoas que fazem e nem controlar durante as manifestações. A concentração para a manifestação começa a partir de que horas? Como que vai funcionar tudo lá? Amanhã a concentração vai começar a partir das 15 horas, em frente ao Teatro Ouro Verde, e a gente vai ficar uma hora concentrado amanhã. E depois vocês seguem por onde? O que vai ser realizado durante a manifestação? A gente vai fazer um trajeto muito parecido com o da última manifestação. Então, a gente vai seguir o calçadão no sentido da Pernambuco e depois vai descer pela Pernambuco até o Zerão, onde a gente vai finalizar com algumas performances artísticas e algumas falas políticas. Sim, a campanha nacional Fora Bolsonaro tem dois motes de pauta, que é o Vida Pão, Vacina Educação, e Comida no Prato e Vacina no Braço. Então, a gente tem essas duas grandes reivindicações, tanto em relação à demora das vacinas, né? De negociar e de comprar vacinas sem esquemas de comissionamento, como tem sido chamado, quanto também em relação à crise econômica que a gente está passando, né? Então, além da pandemia e da crise sanitária que a gente enfrenta, a gente percebe que o governo fez um auxílio emergencial muito pressionado pelos parlamentares, e aí depois deixou um tempo sem, voltou mais baixo, a inflação aumentando, o preço da comida aumentando, e isso tudo vai fazendo com que o brasileiro tenha muita dificuldade de colocar comida no prato. Então, essas são as nossas principais reivindicações. Certo, muito obrigado pelas suas informações. Fernand, Cid. Obrigada, Saraya, obrigado pelos detalhes também, né? Tivemos um programinha no sinal ali. Agora vem uma pergunta que eu faço, é o seguinte, já está liberado para fazer manifestação? Aglomeração? Não me recordo. Posso estar enganado também, né? Para mim estava tudo impedido. Não pode ainda aglomerar. Se você não pode abrir um cinema, se você não pode jogar um futebol, automaticamente não pode fazer manifestação. Entendeu? Mas vai ter. Então vai ter essa manifestação. Da vez passada teve confusão, teve agressão, teve pichação. E dessa vez, vai ser pacífico? Ou não? Ou vai ter zoeira, ou vai ter bagunça de novo? Ah, mas a gente não tem condições de planejar, de segurar algumas pessoas. Então não faça. Não faça. Porque da outra vez lá, quem ficou no prejuízo foi o município. Tá? E só para deixar bem claro aqui, que eu não sou contra A ou B. Entendeu? Você sabe muito bem que eu faço críticas pesadas ao presidente Jair Bolsonaro aqui, por algumas atitudes que eu não concordo com ele. Aliás, nos últimos tempos, mais discordo que concordo, porque ele fala uma besteira até da outra, mas respeita a opinião de cada um. Respeita a opinião. Quem é favorável ao presidente Jair Bolsonaro, quem é contra ele também, agora manifestação, ok. Até então, para mim, não é o momento ainda, por conta da aglomeração, por conta da pandemia, você vai dizer, ah, está todo mundo de máscara ali, mas não pode ainda, independente de ter máscara ou não, não pode ter aglomeração, não pode estar junto nenhum do outro, mas vai ter. Agora, pessoal, sem bagunça, vamos lá fazer, já que não tem como proibir, façam a manifestação simples, correta, e sem algazar, sem bagunça, como aconteceu da outra vez. Da outra vez, teve espancamento, vocês se recordam disso, teve lá confusão, teve pichação, isso é inaceitável. Tomara que, que na segunda-feira, não está no boa notícia, ou aqui mesmo está no boa gente, nós não traremos aqui, não traremos, algumas informações de pichação, de bagunça de novo. É o mínimo, porque daí, não tem como apoiar, não tem como a gente chegar aqui e fazer de conta que não aconteceu nada. Isso não vai acontecer comigo, não. Então aqui a gente elogia e critica, quando merece.